LAPICANOJCM L.I.G. Believe me Believe me Believe me Believe me Believe me Believe me Tu sabes que um gajo não presta Mesmo assim tu tentas E eu pergunto porquê Porque o teu coração diz que eu sou perfeito Escondo o meu defeito e o teu olho não vê Tu sabes que eu não minto, eu sou sincero Tu dizes pra parar e eu acelero Desculpa ser assim, mas eu não quero Vivi uma vida que não fosse minha Juntar-me com teu papo e não convinha Sou estressado, acelerado Não me importa, pode me chamar drogado Porque a vida é complicada e são dois dias Não me preocupe com as amigas são vadias Elas dizem que me curtem e eu não posso Partilhar com ela o que já é nosso E há quem diga que eu pertenço do planeta Papo reto sem rodeio não há treta Ai não vou indicar na bala dessa letra Já disseram na minha cara não tá bom Então vem fazer melhor em cada som O talento que eu carrego é clássico Vocês ditam teorias e eu sou prático Tipos dizem que eu sou nega problemático Eu não julgo pra depois não ser julgado Então vem ficar comigo lado a lado Mas muito cuidado que eu sou complicado Então vivo sempre no meu mundo a parte Se quiseres vem comigo eu vou te amar-te Eles vão dizer que isso não tem futuro Que não és daquele tipo que eu procuro Mas eu gosto quando o povo aponta o dedo Eles sabem que contigo não há segredo E dizes que eu também só penso nisso Se quiseres um panino faz feitiço A partir do 20 com a mesma tama E perguntam quem é aquela Mariana Mas só que nunca foi da vossa conta Minha vida nunca teve numa montra Vocês querem que eu vos dê protagonismo Pai depois querem ver-me num abismo Quem só for estás em busca da razão Pai depois dizes-me que eu não tenho perdão E que eu vou te amar-te E�장ente E às vezes tudo E às vezes tudo Obrigado.